MÚSICA A infel, Red Bull vai tomar no cu Machete 666, estilo filme de Kung Fu Calma isso aqui, não é sobre esse gizmo É pra botar no cu desses goldcasts Que zala narcisismo Isso é machete, no novo testamento Não é pra botar no cu desses Red Bull com soro de jumento Baby 51, gera sua garrafa de campare Vai vender com cinco, a sua startup fale Você toca uma pra foto de bilionário Não é dos vingadores, é só mais um otário Você toca uma pra foto de bilionário Você não é van diesel, é só mais um otário Só tô aqui pra zoar em céu, Red Bull vai tomar no cu Machete 666, estilo filme de Kung Fu Só tô aqui pra zoar em céu, Red Bull vai tomar no cu Machete 666, estilo filme de Kung Fu Só tô aqui pra zoar em céu, Red Bull vai tomar no cu Machete 666, estilo filme de Kung Fu Só tô aqui pra zoar em céu, Red Bull vai tomar no cu Machete 666, estilo filme de Kung Fu Mergulho, Mergulho de cabeça e um mar de vômito Pra justificar sua frágil masculinidade Esse é o ponto de claridade Todo mundo já sabe da verdade Teologia tosta, dança, balça com fascismo Pisei ao leito, alcance, Jagann e esse chauvinismo Só tô aqui pra zoar em céu, é de Piu, vai tomar no cu Magente 666, estilo filme de Kung Fu Só tô aqui pra zoar em céu, é de Piu, vai tomar no cu Magente 666, estilo filme de Kung Fu Só tô aqui pra zoar em céu, é de Piu, vai tomar no cu Magente 666, estilo filme de Kung Fu Só tô aqui pra zoar em céu, é de Piu, vai tomar no cu Magente 666, estilo filme de Kung Fu Só doa aqui pra doar em céu, aí de beijo, vai tomar no cu Com a gente em 666, estilo filmes de Kung Fu